O secretário de esportes esteve reunido com representantes de equipes de futebol de salão e o departamento esportivo da TVB para anunciar um novo campeonato promovido pela secretaria. A Copa de Futebol de Salão acontece no mês de março em parceria com a emissora. Essa Copa de Futebol de Salão temos em parceria com a própria TV, onde a gente vai estar movimentando todos os atletas que vão disputar a Varza, incentivando as equipes, estar preparando nesse recesso que não tem campeonato e essa Copa vem inovar pela Secretaria de Esportes, juntamente com a TV, onde a gente vai colocar todos os atletas disputando o campeonato de futsal. A Copa terá cobertura jornalística da TVB e transmissão ao vivo, direto do CEMEP do Pimenta, uma vez por semana. Na verdade, esse é um pontapé inicial da TVB para a cobertura esportiva na cidade, que a gente já começou com o Barreiros Esporte Clube, tem a intenção de fortalecer de uma cobertura com o Campeonato Varziano e agora a criação do futebol de salão. Então, a parceria com a Secretaria, com cobertura ao vivo dos jogos na quinta-feira, quer dizer, é uma iniciativa que a gente está, na verdade, uma sementinha que estamos plantando para uma árvore que eu tenho certeza que ela vai frutificar em um futuro bem próximo. Alguns diretores de equipes também foram convidados a participar da reunião e aprovaram a iniciativa do novo campeonato. Dez equipes disputarão a competição. Eu acho que enriquece o esporte barretense. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso essa Copa. A gente já tem um time disputando a Copa da Zona Sul, a gente praticamente tem um time formado. E, igual você disse aí, que é uma prática para a comunidade, quanto mais lazer, melhor o futebol. Aí uma prática para todo mundo estar acompanhando. Vai ser um campeonato disputado, um campeonato de nível, porque tem poucas equipes. Então, os atletas de nível vão estar podendo participar de praticamente todas as equipes. Vai ser um campeonato de nível técnico bom. E vai ser de chegada, time de chegada. Igual tem a DPM, atual campeão, vai disputar o campeonato. O time deles são muito bom, pelo que a gente já ouviu falar ali. Vai ser um campeonato muito bom, interessante. E vamos convidar até o público todo aí de Barrilhos para estar acompanhando o torneio. A Copa Secretaria Municipal de Esportes começa no mês de março, com o dia a ser definido.